Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José. E o nosso tema de hoje promete ser bastante polêmico e inquietante, sobretudo para as pessoas que ainda acreditam nos principais personagens do governo federal e para as pessoas que acreditam piamente em tudo que o presidente da república diz. O presidente da república, ele pode ser derrubado? Será que ele ficará no poder até 2022? Em 2022, democraticamente ele pode ser retirado o mais rápido possível da presidência da república? Ou isso só se faz por vias da violência? Bem, as polêmicas são sempre muito bem-vindas. Se eu estou mexendo com você, estou mexendo com a sua cabeça, a missão do nosso portal estará sendo cumprida. E você vai ver aqui que nós não estamos pregando nenhum tipo de violência. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, assista os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê joinha porque a gente chegará em outras pessoas como você e também mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando eu estava pensando na capinha desse vídeo, eu fiquei com uma série de interrogações. Como colocar na capinha do vídeo algo do tipo, como derrubar Bolsonaro? Como retirar Bolsonaro da presidência da república? Bolsonaro será derrubado. Isso pareceria uma coisa absolutamente golpista, fora de qualquer parâmetro, dentro do direito de uma maneira geral, direito esse que eu defendo de uma forma muito enfática. Mas a gente não pode ficar divorciado de algumas ideias que já aconteceram na humanidade. Santo Tomás de Aquino pregava uma coisa chamada tiranicídio, que era o direito que os cristãos poderiam ter ou teriam de enfrentar o tirano, de inclusive pela forma violenta, matar o tirano da vez, aquele que estivesse atacando contra os direitos, contra a vida dos cidadãos cristãos daquela época, dos cristãos de uma maneira geral. John Locke, muitos séculos depois, ele usava a expressão tiranicídio como uma forma de insurreição, de insurgimento de classes sociais contra o déspota, um absolutista, o tirano da vez também. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Nós estamos vendo que o presidente, embora ele tenha um comportamento pessoal tirânico, mas ele não consegue exercer essa tirania porque existe todo um sistema jurídico que, de um certo modo, baliza as ações desse governante. Então, ele deve ser retirado pelas vias constitucionais, pelas vias que a gente tem dentro do nosso sistema hoje. Ele é um presidente que se assemelha àqueles outros que causaram males a determinados povos no passado? Sim. A gente não pode ignorar que, para além das 450 mil pessoas que perderam as vidas aqui no nosso país, existem milhões de pessoas que estão sequeladas. Existem centenas de milhares de pessoas que vão ficar sem direitos previdenciários porque os seus provedores faleceram, aqueles que sustentaram a família faleceram. Isso sem falar nos vínculos emocionais, os filhos que ficaram órfãos, os companheiros que perderam suas companheiras, as companheiras que perderam seus companheiros, os seus filhos, seus pais, enfim. É uma tragédia humanitária sem tamanho que a gente nunca pensou que a gente pudesse ver no nosso país. E quando a gente vê o governante da nossa pátria é totalmente alheio ao que está acontecendo e mais do que isso, ele tripudiando em cima das pessoas, isso faz com que a gente tente encontrar formas das mais rápidas possíveis para a gente se livrar dessa dor, desse espinho que está cravado no nosso pé. A gente vê, por exemplo, pessoas que estão comungando esse tipo de pensamento em vários setores. Essa aqui é a Samanta Schmutz, que era amiga do Paulo Gustavo, e ela convoca os artistas para se manifestarem mais. Ela diz o seguinte, acho desumano se calar. Para ela, o amigo poderia estar vivo, o Paulo Gustavo, se o governo tivesse comprado vacinas mais cedo. Samanta insiste em que seus colegas usem seus milhões de seguidores para mostrar indignação contra Bolsonaro. O presidente que tem, inclusive, feito imitações de pessoas morrendo por falta de ar em decorrência da Covid. Então, vários comportamentos do presidente da República são agressivos em relação à nossa moral, nosso sentimento humano, nossa ética, nossa percepção do que deve fazer eticamente, moralmente, um governante. O Bolsonaro nunca foi a um hospital, nunca apertou a mão de um médico, nunca deu um abraço em alguém, nunca mostrou nenhum tipo de comprometimento em aliviar a dor das pessoas. Muito pelo contrário. No Rio de Janeiro, nesse domingo, ele vai andar de moto, vai fazer aglomeração de moto, como se estivesse comemorando alguma coisa, como nós estivéssemos aqui na Dinamarca, nós não tivéssemos problemas nenhums aqui. E isso no meio de uma CPI, que está mostrando cada vez mais o que está acontecendo no nosso país. Para a gente entender como derrubar a Bolsonaro, vamos entrar aqui nessa polêmica, a gente tem que entender que Bolsonaro não é Bolsonaro. Bolsonaro não representa apenas Bolsonaro. Bolsonaro é um personagem dentro de uma engrenagem. A gente vai ter que voltar um pouco na história da humanidade, um pouco na história do nosso país, para poder interpretar, localizar o que está acontecendo. Gente, eu reli novamente o livro do Laurentino, Escravidão, que tem muitas falas ali, muitas coisas que chamam muita atenção da gente e nos colocam diante da percepção que a escravidão não era uma coisa só do Brasil. A escravidão fazia parte de um modelo comercial, um modelo econômico que foi praticado por várias nações do mundo, ou melhor dizendo, por elite de várias nações do mundo que se conectavam e faziam tanto a exploração de mão de obra escrava como colonização nos países ou nos territórios onde eles chegavam. E onde eles chegavam e faziam algum tipo de colonização, nada brotou de saudável desses terrenos todos. Muitas pessoas usam os Estados Unidos como exemplo, mas não é o caso. Os Estados Unidos teve uma independência, enfim, teve toda uma história. se a gente for pegar as colônias na África, na Ásia, no Oriente, de uma maneira geral, a gente vai ver a desgraça que foi para esses povos a colonização. E a colonização sempre se deu com a cooptação de lideranças, de personalidades, de estruturas locais para conseguirem manter grandes maiorias oprimidas de uma maneira geral. O que explica, por exemplo, um país, um continente como a Índia, um país continente como a Índia, o Paquistão, com populações gigantescas terem ficado sobre a colonização da Inglaterra. Como é que isso foi possível? Como é que a Inglaterra dominou por tanto tempo o território chinês? Como é que eles, como é que os colonizadores colonizaram tantos povos aqui na América Latina de uma maneira geral, na África? Como isso se deu? Se eles, em termos de número de colonizadores, colonizadores, eles eram em número muito menor do que as pessoas que estavam sofrendo ali as agruras. Aqui no Brasil, hoje, passadas essas épocas dessa formatação geopolítica e econômica, hoje nós temos um novo tipo de dominação que está relacionada uns com os outros, que é a dominação do capital, que é transnacional, e esses grupos econômicos também agem como agiam os grupos econômicos na época da escravidão, para colonizar determinadas nações, eles não precisam mais da força, eles precisam dos meios de comunicação. Se eles escravizam as pessoas pela alma, pela mente, eles não precisam usar armas, não precisam usar nem a repressão. E o que acontece no nosso país hoje é a reprodução desse sistema de uma maneira geral. Aqui, algumas classes foram cooptadas para servir aos interesses de grandes grupos internacionais, como antigamente, e hoje nós temos à frente do nosso poder não uma pessoa que esteja atuando a favor do colonizado, do escravizado, mas alguém que está ajudando a iludir o escravizado, o colonizado, para que ele seja espolhado, seja roubado, seja acorrentado sem que ele perceba do que está acontecendo. Gente, quando a gente analisa alguns fatos aqui no Brasil, a gente vai chegar a indicadores muito complicados. e explicar isso para as pessoas que apoiam o Bolsonaro ou o bolsonarismo soa como uma coisa muito complicada para eles, porque eles não estão percebendo que nós estamos sendo vítimas desse sistema e desse roubo. Você chegar para um bolsonarista e explicar isso aqui para ele, ele muitas vezes vai achar que é mentira, embora ele esteja pagando mais caro. A matéria diz aqui, consumo das classes C e D cai um terço de fevereiro a abril. Dos nove estados pesquisados, Rio teve o maior recuo no mês passado. Embaixo tem aqui uma informação sobre o consumo de carne no nosso país que desabou. O povo está comendo carne, aqui outra matéria também, nos mesmos padrões de 25 anos atrás. Ou seja, a gente está comendo muito pouca carne aqui no Brasil, porque está muito caro, e o consumo de ovo disparou. As pessoas estão trocando a proteína de carne para o ovo. E outros indicadores muito ruins estão vindo por aí. A gente está vendo aqui que muitos insumos estão aumentando de preço, então tudo aquilo que diz respeito ao nosso padrão de vida, nosso consumo, nossa realidade, vai aumentar. Só que boa parcela dos seguidores do presidente da república, eles insistem em não enxergar essa realidade. É como se fossem pessoas dominadas por uma doença, como se fosse um viciado, um alcoólatra, uma pessoa que usa drogas, ou que é viciado em jogo, sei lá, algum vício qualquer, que você que está de fora, você quer informar para ela que ela está com doença, ela está com problema, ela precisa se tratar, mas ela nega. Ela parte do negacionismo que está acontecendo aquilo com ela. Como em outras nações, se fez algum tipo de negacionismo. Sempre algumas comunidades, alguns grupos são cooptados. A propósito disso, eu quero trazer para vocês aqui um trechinho do filme de Ango Livre, onde essa situação é bem retratada pelo Quentin Tarantino. Nesse filme aqui, o Samuel L. Jackson faz papel de uma espécie de capataz de uma fazenda e mostra como havia uma pessoa que já tinha introjetado todos os valores do dominador. Então, era um negro que, ao assistir um outro negro em cima de um cavalo, ele achou aquilo absurdo. Ele estava totalmente ganho por essa ideologia da opressão do branco sobre o negro. Vamos recuperar só esse trechinho aqui, gente? Eu acho que ele ilustra bem ou de algum modo isso que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Eu perguntei quem é esse crioulo no cavalo. O puxa-saco. Quer saber o meu nome e o do meu cavalo? Pergunta para mim. Quem é que você está chamando de puxa-saco, seu metido? Eu arranco você desse cavalo e bote essa sua cara de pau na lava. Stephen, Stephen, Stephen. Não engrossa. O Jango é um homem livre. Esse crioulo aí? Esse crioulo aí. Pelo menos deixa eu apresentar vocês dois. Jango, esse aqui é outro negro orgulhoso igual a você, o Stephen. Stephen. Então, gente, o filme, ele é um filme interessantíssimo. Ele coloca para a gente nas entrelinhas, ele faz essa crítica social, ele mostra essa situação entre dominador e dominado. E isso está acontecendo no Brasil e uma forma muito eficiente dessas coisas se perpetuarem é fazer com que parcela da sociedade não enxergue esse tipo de situação. A gente vai vendo isso aqui. Enquanto nós estamos sendo aviltados em direitos de um lado, a gente vai vendo aqui. Lucros no primeiro trimestre superam resultados pré-Covid. Mas lucro de quem? Das grandes empresas exportadoras de commodities, de minério, de madeira, de carne de boi, de carne de frango, enfim. Enquanto nós aqui estamos cada vez mais empobrecidos de uma maneira geral. se a gente olhar por exemplo as fórmulas para se retirar um governante, a gente vai pegar aqui uma fala que até me provocou até estar fazendo esse vídeo aqui que foi de um vídeo no William Wack que ele fez no dia 21 de fevereiro de 2019. Há dois anos atrás onde ele dava um receituário aqui de como retirar ou como se derrubar o Nicolás Maduro. Para o William Wack o Maduro era uma pessoa que está é um ditador, eles gostam de chamar o Maduro de ditador, o cara que oprime seu povo, enfim. Mas quando a gente olha objetivamente o que está acontecendo na Venezuela e no Brasil, por exemplo, a Venezuela teve 2.465 mortos pela Covid, enquanto o Brasil está com 444.094. Esses dados são da BBC de Londres e da John Hopkins University, a pronúncia aqui é sempre complicada. aí você vai dizer assim mas a população da Venezuela é menor do que o Brasil. De fato, a população da Venezuela é de 30 milhões de habitantes e o Brasil 210 milhões de habitantes. Se a Venezuela tivesse a população do Brasil, eles teriam lá em torno de 16 mil mortos pela Covid contrastando com os 444 mil brasileiros. Vocês acham mesmo que a imprensa universal, o governo americano, os governos europeus estão preocupados com democracia na Venezuela? Ou assim como eles fizeram com o Iraque e com a Líbia, eles não levaram direitos humanos, não levaram democracia nem para a Líbia e nem para o Iraque. O que eles fizeram foi roubar o petróleo do povo iraquiano e roubar o petróleo do povo da Líbia. Mas aí o Iraque dava a sua sugestão. Gostaria que ele fizesse um agora. Como derrubar um presidente genocida? Como derrubar um presidente assassino? Um presidente entreguista? Vamos acompanhar aqui, gente. Como é que se derruba uma ditadura? Em outras palavras, por que um ditador não cai logo quando uma grande coligação internacional como esta se forma, o desmoraliza, o desautoriza e começa a asfixiar esse regime do ponto de vista econômico, financeiro, diplomático de qualquer maneira. Estes são os elementos essenciais. Controle através de repressão e violência. E aí vai dando a forma como aqui um jornalista brasileiro dando a dica como é que você asfixia um país vizinho e por aí vai. Nós estamos tendo aqui no nosso país, gente, uma situação muito complicada, que é a do negacionista. Do negacionista da realidade. Você está dizendo para ele que está sendo roubado? Amigo, olha só, o governo Bolsonaro não está fazendo nada objetivamente pelo povo. Ele está fazendo aqui no nosso país aquilo que Paulo Guedes começou a implementar no Chile e que está fazendo com que o povo chileno tenha feito uma ruptura histórica importantíssima que a gente ainda vai comentar em alguns vídeos aqui com vocês. No Chile, gente, a educação toda do berçário até a universidade foi toda privatizada. A saúde foi toda privatizada. A previdência social foi toda privatizada. O transporte público no Chile era o mais caro da América Latina. Por isso, quando eles aumentaram o preço lá, a rebelião foi muito grande. O que o Paulo Guedes está fazendo aqui no nosso país? A pretexto de tornar o nosso país livre, que foi o que foi dito lá no Chile, a pretexto de tirar o povo chileno de uma perspectiva de perda de liberdade, o mesmo discurso de Bolsonaro aqui, eles roubaram o povo chileno. Eles roubaram nos seus direitos sociais, na sua saúde, na sua educação. Tudo foi privatizado. E hoje, no Brasil, quando o Paulo Guedes e o Bolsonaro fazem o mesmo discurso de liberdade e quando eles tiram a previdência do cidadão, quando eles querem dar voucher para o cara ir para o hospital, privatizar, né, o passaporte de alguém que está querendo usar a saúde pública, o nosso SUS, ou dar um voucher para a escola, é um começo, é um embrião de transformar o Brasil naquilo que o Chile está derrubando agora como modelo nocivo ao povo brasileiro. Então, nós estamos diante de um governo de ladrões de direitos sociais, só que as pessoas não percebem, né? E essa CPI, ela está mostrando para a gente uma parte dessa tragédia. E aí, vocês vão vendo algumas coisas curiosas na internet, nas redes bolsonaristas. Primeiro que ninguém está falando de Chile. Eu olhei mais de 20 canais bolsonaristas, ninguém observou que a direita lá no Chile, o modelo neoliberal do Chile, foi varrido com esse processo político que eles passaram para lá, um processo extremamente interessante que merecem muitas análises ainda, mas ele está em curso, né? E aí, a gente vai vendo os bolsonaristas, eles fazem o negacionismo e um dos canais mais vistos é dessa senhora aqui, que ela se comporta como uma adolescente, né? Ela, eu acho que esse pessoal tem alguns problemas aí complicados, né? Mas vamos colocar um trechinho aqui porque ela acha que o Pazuello, ao ter mentido lá na CPI, isso é o pensamento de muitos bolsonaristas, fez uma coisa boa. Ele, é como se estivessem alegres de a gente ter mais de 450 mil mortos no Brasil e isso é uma coisa irrelevante que não merece nenhum tipo de responsabilização. Mas acompanhe o perfil dessa gente aqui, você que não conhece, eu vou botar um trechinho aqui, vamos lá. O Pazuello me fez de boba, me fez de tolinha, mas não foi só a mim que ele enganou, parece que ele enganou geral, porque caso vocês não tenham percebido, parece que seu Pazuello decorou o livro A Arte da Guerra, que diz o seguinte, finge estar fraco. Aí, toda feliz que o Pazuello teve uma estratégia de mentir para todos nós, mentir sobre as mortes, sobre a tragédia humanitária que nós estamos vendo no Brasil e eles estão achando feliz, estão negando as evidências, negando a realidade, mas a gente vai vendo que o negacionismo é mentira, gente, não são tarefas ou comportamentos de poucos nesse governo. General Heleno, que tinha cantado a musiquinha Se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se referindo ao Centrão, a base de apoio aos colegas, aos companheiros do Bolsonaro e de Heleno hoje, e diz o seguinte, o general Heleno, nessa coluna aqui do Ascânio Selene, parece trafegar em outro planeta, onde o arra-efeito perturba os sentidos e torna as pessoas mais lentas e tontas. Nem o Centrão acreditou que era mesmo uma brincadeirinha de Heleno ter chamado ainda em 2018 os parlamentares do grupo de ladrões. O general quis dizer aquilo mesmo, falava a língua da antipolítica de Bolsonaro. Então, gente, nós estamos numa situação onde nós estamos governados por ladrões de direitos sociais, de vigaristas e de pessoas que são apoiadas, que funcionam como testas de ferro de um sistema que lá atrás funcionou a favor da escravidão e da colonização e modernamente funciona como a nova escravidão do povo brasileiro. A nova, a novo aprisionamento pelas mentes e corações. E compete a nós fazermos aquilo que o povo chileno foi fazendo ao longo de tanto tempo, reagindo, conversando, protestando, levando informação, levando a polêmica para que a gente possa identificar todos esses seres malévolos e afastá-los o mais rápido possível. A gente vai falar disso mais à frente. Hoje eu vou ficar só por aqui. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.